Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a força esteja com você. Hoje, quero agradecer de coração a todos os participantes do canal, direto e indiretamente. O assunto que nós vamos falar aqui hoje é o dia da consciência negra. A história humana é um nicho de contradição. Por isso, sua formação associa a luta pela vida e a dominação do homem pelo homem. Ou seja, como diziam os filósofos, o homem é o lobo do próprio homem. Assim, a consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que o negro, em sua luta cotidiana, tem de si mesmo. Para Juliana Bezerra, uma historiadora, o dia da consciência negra não é dia de festa, e sim dia de luta. O 20 de novembro é comemorado em todo o território nacional. A data foi estabelecida pelo projeto-lei nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, somente em 2011, a lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Porém, nem em todas as cidades e nem em todos os estados do Brasil a data é feriado. Na visão sociológica, a consciência negra foi uma manifestação histórica que ganhou popularidade e força no contexto da década de 1970, em razão da luta dos movimentos sociais que agiam pela igualdade racial e principalmente pela democracia. Tendo como carro-chefe o movimento negro unido, num contexto de luta contra o racismo, contra a opressão e contra a desigualdade social. No fundo, a consciência negra revela, ao mesmo tempo, uma alusão e um tributo à cultura histórica do povo africano que foi traduzido ou que foi trazido à força para o Brasil. Segundo Ortélio, o dia 20 de novembro, ou seja, o dia da consciência negra, ao longo do século XX, início do século XXI, diante de uma opressão e de um conjunto de contradição social, se tornou símbolo da luta e da resistência do negro no Brasil. Tudo isso permitiu que o movimento estabelecesse uma consciência de que o negro não é inferior, de que o negro tem fundamental importância na cultura, na sociedade, na política e tem um papel fundamental no interior da sociedade brasileira. Conforme a literatura, o dia da consciência negra foi designado para o dia 20 de novembro por lembrar o histórico, o enigmático dia que morreu o zumbi de Palmares, que lutou sempre contra a escravidão e pelos direitos fundamentais do ser humano, ou seja, a liberdade e a igualdade. Nesse sentido, a celebração da consciência negra lembra a importância de pensar, de refletir, de meditar sobre a integração do negro na sociedade. Afinal, existe uma dívida histórica da sociedade brasileira para com o negro, desde a época da escravidão até os dias atuais, tanto no sentido social quanto no sentido político. Isso devido à exclusão, à marginalização, vinda dos efeitos históricos do racismo, do preconceito, do conservadorismo e, principalmente, do patriarcalismo conservador brasileiro. Em fim, o dia da consciência negra não sugere uma luta contra o branco, todavia propõe uma luta pela igualdade, pela liberdade, pela solidariedade, no fundo, o porquê do termo consciência negra, ele vai cimentar a luta contra o racismo, contra o colonialismo, contra a opressão e pela liberdade racial entre nós, seres humanos. Resta dizer, viva o negro, viva a vida, viva o negro, viva o amor. É isso aí, dê uma joinha e vamos que vamos! E vamos! E vamos! E vamos! Obrigado.